Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Alana Carolina, esse aqui é meu canal e hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço meus resumos da faculdade, que dá para você usar para fazer resumo das aulas no meu Galaxy Tab S6 Lite da Samsung, que é incrível, perfeito. Eu começo usando o app da Samsung Notes, o app sofreu uma atualização bem recente e ficou perfeito, sério. Aqui eu estou mostrando uma anotação que eu fiz da aula para vocês verem como fica final real, assim, oficial, as minhas anotações. E eu não vou mentir que é a coisa mais linda do planeta Terra. Como vocês podem perceber, eu adoro usar o fundo preto. Eu vou mostrar para vocês como faz e usar cores pastéis para escrever, mas para filmar, o fundo preto ele dá muito reflexo, por isso eu fiz com o fundo branco. A primeira coisa que eu faço é entrar na minha pasta, eu estou usando a pasta de economia, tem como você ter pastas e tal. Coloco o título da aula e naqueles três pontinhos eu consigo escolher os modelos da página. Tem gente que gosta de escrever pautado, que é quando tem suas linhas, então tem vários tamanhos, porque tem gente que gosta da pauta mais fininha, da pauta mais grossa. Eu gosto, sinceramente, pessoalmente, quando ela é menorzinha e o quadriculado é a mesma coisa. E é assim, ó, nesse lugar que eu escolho o plano de fundo, tem várias cores. Eu nunca usei essas diferentonas, ou só branco ou só preto mesmo. E aqui eu escolhi o preto, quer dizer, o branco, para não dar reflexo. Tem cinco tipos de canetas, tá? A minha favorita é essa do meio. Eu uso num tamanho... Como é que eu posso falar? Eu vou ir testando o tamanho conforme eu vou usando. E você pode deixar pré-definidas as paletas de cores, do jeito que está ali. Mas eu gosto de, tipo, meio que testar. E as cores também, eu gosto de usar cores diferentes e tal. Então, vamos começar do início. Título. Eu não faço, normalmente, como vocês viram, títulos mais elaborados e tal. Eu gosto de fazer algo bem simples e rápido, porque até, como na aula online o professor, às vezes, fala rápido as coisas, não tem tempo de ficar fazendo um monte de titulozinho. E eu tenho professor que não salva a aula, então eu priorizo fazer algo um pouco mais simples. Mas é daquela forma que eu mostrei. Outra coisa, eu sempre separo anotações que eu considero importantes para aquela matéria. Quando eu falo resumo, é como eu faço anotações usando o meu tab. Então, vocês sabem que para mim é a mesma coisa. Então, eu uso asterisco ou bolinhas. Enfim, eu adoro colocar esse tipo de coisa nos meus resumos. E a flechinha, quando é uma continuação do assunto. É uma continuação daquilo que está escrito, uma explicação um pouco mais aprofundada. Ali, eu estou usando uma feature de fazer formas. Então, você pode escrever meio torto, porque eu tenho a mão zero firme. E mesmo assim, eu consigo. E dá para você mudar de cores, dá para fazer círculo, triângulo, dá para fazer um monte de coisa. Só que eu, pessoalmente, para que eu realmente uso? Eu uso para fazer como se fosse um quadrado. E, sabe, uma moldura e dentro dela escrever alguma informação que eu considero bem importante. Uma informação relevante, uma informação diferentona. Então, é bem legal, é bem prático para chamar atenção. Porque, diferente no papel, você não precisa, por exemplo, pegar uma régua. Então, eu gosto bastante. E eu uso o... É conchetes que chama? Não é conchetes, né? É esse negócio. Eu esqueci o nome disso. Eu uso para escrever alguma coisa que tem relação com o que estava escrito no quadrado, no retângulo, na moldura. E fica muito bonitinho, gente. Sério, de verdade. E, visualmente, fica bom para você estudar também. Porque está tudo bem separadinho. Não fica só uma coisa. Sobre color code, eu não tenho, tá? Mas, quando são textos muito compridos ou textos maiores que eu escrevo, que são textos muito extensos... Quando eu estou usando a folha de fundo preta, eu escrevo em branco. Não é bem branco, eu uso um cinza bem clarinho. E, quando eu uso a anotação branca, é difícil, tá? Eu não uso muito. Eu prefiro um bilhão de vezes a preta. Minha letra parece que até fica mais bonita. Mas, enfim, eu gosto de usar um cinza claro. Eu nunca cheguei a usar o preto, mas eu prefiro o cinza claro. Não sei porquê. Até a anotação em caderno mesmo, eu gosto de usar a minha Stadler, que é cinzinha. Então, no Tab, eu continuo fazendo a mesma coisa. Sobre o meu arca-texto, como vocês viram, tem quatro opções, se eu não me engano. Tem esses que, tipo, é reto, que eles continuam reto. E os outros eu vou mostrar um pouco depois, porque tem várias coisas que dá pra fazer. E eu uso basicamente pra grifar o quê? Gente, isso é fácil. Grifar palavras-chave, coisas importantes. Deixa o texto bonitinho visualmente e também te ajuda na hora de estudar. Pra você ir mais direto pra onde você precisa. Mas as cores, é claro, que eu sempre procuro fazer cores bem pastéis. Essa, inclusive, é bem delicada, bem clarinha, bem discreta. Só que eu achei ela a coisa mais linda. E eu gosto porque você grife, ele vai pra trás do texto. Então, não fica na frente do texto, assim. E, ó, por exemplo, dá pra ter várias cores, como vocês estão vendo ali embaixo. Tem, tipo, um mundo de cores pra escolher. E olha que legal, dá pra fazer as sombras também. Eu uso normalmente o marca-texto, porque justamente ele fica embaixo do que eu acabei de escrever. Fica embaixo da linha, ó. Dei um zoom pra mostrar melhor pra vocês. E, pessoalmente, eu acho, tipo, muito incrível. Agora eu vou mostrar pra vocês outra feature que eu acho muito bacana. Que muita gente me perguntou se tinha como fazer essa feature no tab. E tem, gente. É muito legal. Então, sabe quando você tá escrevendo e ele fica um pouco desalinhado, por exemplo? Então, ele não fica retinho na linha em que você queria que ficasse. Ou você escreveu em um lugar e queria colocar em outro lugar. Tem aquela feature de você clica, tipo, naquela nuvenzinha e consegue mudar. Mas não só mudar o que você tá escrevendo. Eu uso isso pra alinhar mais, tá? Pra deixar mais alinhadinho. E, às vezes, eu escrevo na linha e subo um pouco pra parecer que escrevi no meio da linha. Fica bem bonito. Eu consigo mudar a cor do que eu escrevi. Então, por exemplo, putz, eu não quero grifar. Eu só quero mudar a cor. Mas eu não quero escrever de novo. Essa feature é muito bom. Mas, pra aqueles que gostam de, sim, um título de brush pen e tal. Tem aquela caneta que eu mostrei. Eu cliquei ali pra vocês. Se eu não me engano, é a segunda. Mas eu cliquei e mostrei ali no vídeo. E eu deixo ela bem grande pra, justamente, ficar bem forte esse efeito de brush. Tá vendo como fica muito realzão? E é muito fácil de usar. Ele não é nada difícil. Mas não fica uma coisa também que é, por exemplo, Ah, é artificial isso dali. E eu vou dar uma dica pra vocês, tipo, muito legal agora. Eu escrevi de outra cor pra dar esse exemplo de um título igualzinho feito no caderno. Que, meu Deus, fica a coisa mais linda do mundo. Eu escrevi, tipo, mate de matemática. Mas é porque ia ficar muito grande se eu fosse colocar a palavra inteira. E olha o que eu fiz. Sabe aquele negócio da sombra que eu tava fazendo na moldura lá em cima? Eu fiz a sombra. Porque eu sempre, quando eu faço lettering, eu gosto de usar um marca-texto cinza pra fazer sombras. Então, justamente, vocês estão vendo aqui, por exemplo, eu fazendo resumo no meu tab. É muito parecido. É muito igual eu fazendo resumo num caderno normal. Que torna a experiência de você usar o tab como realmente um caderno. Isso é muito bom, mas é muito mais prático. Eu não vou mentir pra vocês. Olha que eu tenho uma marca de caderno, viu? E vou mostrar outra coisa. Porque, olha, tem um pincel que eu acho lindo. Que é esse que imitou um lápis. Eu gosto de deixar ele bem grosso. Mudei pro branco e tô desenhando como se fosse mesmo. Pra dar uma sensação que tá saindo pra fora o desenho. Eu amo fazer isso também, quando eu tô fazendo um resumo normal. E no tab não deixa a desejar em absolutamente nada. Então, é basicamente assim que eu faço o resumo. Não tem muito segredo. Olha que lindo que fica também pra circular. Fica muito parecido com o lápis. Gente, esse pincel é um dos meus favoritos. Fica muito parecido com o lápis. Mas, enfim. Muita gente me pergunta, Lu, é diferente? É igual? Gente, não perde pra nada. Então, fica a minha dica pra você. O Tab 6 Light da Samsung é perfeito. Eu amo ele do meu coração. Essa atualização do Samsung Notes não deixou nada a desejar. Inclusive, tem uma feature de gravação que acompanha o que você escreve. Enfim, me conta aqui embaixo se você faz resumo no seu tab. Se não faz. Mas, obrigada por ter visto o vídeo. Um beijo, um beijo muito grande. E até o próximo vídeo. Dá o like!